Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Que o americano come um monte de besteira você já sabe, mas você sabe como que é uma janta tradicional americana? Tava eu e a produção aqui em casa já preparado, né? Eu ia fazer a janta, não, você não ia fazer nada. E aí eu pensei, por que que eu vou fazer a janta sendo que eu posso comprar uma janta americana e ser americanão por um dia e comer a janta americana e mostrar pra vocês essa janta maravilhosa? Eu tive essa ideia magnífica. Por que? Você sabe que eu sou? Não, porque eu não queria cozinhar. E aí eu tive essa ideia magnífica. E hoje eu vou mostrar pra vocês a janta tradicional, a jantona americana com prato típico americano que você vai entender agora nesse vídeo. Então é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você esqueceu do like, deixa o like, porque ó, olha o trabalho que eu tô aqui, ó. Tô todo torto aqui, ó. Pra gravar isso aqui pra vocês, pra encontrar uma posição legal. Deixa o like. E aí é o seguinte, eu tive a brilhante ideia de entrar no Uber Eats e ver um restaurante bem tradicional americano que eu vou falar que é difícil de achar um restaurante tradicional americano. Esse restaurante aqui chama Perkins, é bem conhecido aqui nos Estados Unidos. Tem café da manhã, tem almoço, tem janta, tem literalmente de tudo. Que tem uns pratos aqui, ó, bem legais. E eu vou pedir agora uns dois, três pratos de comida tradicional americana e a gente vai comer isso tudo, velho. Vai ter comida pra você, eu vou ver se eu acho comida pra você. Não se preocupe, não se preocupe. Eu vou cair aqui, ó. Tô todo torto. Mostra eu aqui. É difícil a vida do youtuber, tá vendo? É difícil a vida do youtuber. E quando eu voltar, eu já voltarei com as nossas comidas americanas. E não passa demais, porque a nossa comida está esperando a gente na porta. Deixa eu... O que é essa sacolinha? Ah, tem bastante coisa, eu acho. Mas ela tá meio chocha, né? Sacolinha velha, de prática. Então começa a se tomar uma sacolinha de papel. Vamos ver o que tem aqui dentro agora. E aqui estão os nossos três pratos tradicionais de janta americana. Tendo como primeiro esse aqui, olha só que a gente vai descrever e vai falar tudo isso. Deixa eu tirar esses molhinhos daqui rapidinho, porque, né, esses molhinhos aqui estão no meio da comida aqui e vocês não vão conseguir enxergar direito. Temos esse aqui, que é um prato bem tradicional pra uma janta americana. Do outro lado, temos um outro prato bem tradicional de janta americana. E você achando que comer arroz e feijão sempre era estranho? Cara, arroz e feijão é melhor do que isso aqui. Você vai ver que tem sempre uma base. Você vai entender que eu vou explicar tudo isso pra vocês. E temos o prato da produção. Bom, isso daqui a pouco eu mostro. Produção do seu prato, pode ser? Pode ser. Vamos começar já experimentando um. A gente experimenta o seu e a gente experimenta o outro. E a gente mostra o que mais veio aqui, que é tradicional americano. Então vamos começar com isso aqui, que foi logo o primeiro que a gente mostrou a produção. Esse aqui é o primeiro prato tradicional, a primeira janta tradicional americana que a gente vai mostrar pra vocês do Perkins. Perkins, de novo, é uma rede bem conhecida aqui nos Estados Unidos. Sabe essas redes que a gente já mostrou pra vocês? Dennis, Y-Hop. O Perkins também tem café da manhã tipo eles, mas também serve janta, também serve lanche. É aquela rede que tem de tudo que o americano gosta, sabe? Tudo que o americano gosta, tem nessas redes. Então é um ótimo lugar pra mostrar o que o americano come. E vamos começar com esse daqui. E o nosso primeiro prato tradicional americano é esse prato aqui. E tem coisa aqui que a produção pode comer, porque não foi mexido, inclusive. O que é isso aqui, produção? Isso aqui é um purê de batata com um molho deles, que eles comem muito com molho de batata. Se não me engano é gravy o nome do molho de batata, do molho de batata no molho, que vai no purê de batata. E purê de batata é uma coisa muito tradicional na janta americana, no almoço americano. Enfim, americano ama purê de batata. Inclusive você acha até aquelas caixinhas de purê de batata, já meio que o pó, meio que quase pronto aqui. Porque americano também é preguiçoso. Tem esse outro detalhe também. Nesse outro lado temos green beans, feijão verde com bacon. Então não é só green beans, é green beans com bacon, porque americano também ama bacon. E aqui temos uma comida que o americano come bastante, tá? A carne que o americano come muito, que a gente vê sempre, é frango. Turkey é bem comum também. Carne vermelha é bem diferente do jeito que a gente faz a nossa carne vermelha, tá? Mas esse aqui no caso é peru. E produção, embaixo do peru, olha só, tem um negócio aqui, eu não sei nem o que é isso. Ele é meio que stuffed. É, eu não sei o que é isso. Não é stuffed não, produção. Não é não? Não, stuffed é com coisa dentro. Isso aqui não é coisa dentro, porque isso aqui é as fatias e ele tá embaixo, na real. É tipo um moio, um pão, sei lá o que é isso. É uma mistureba. Mistureba, exato, mistureba. Vamos experimentar, por que que eu tô com dois garfos? Não sei. Eu acho que era um garfo a faca, tô querendo. Eu acho que era um pra mim. Acho que é isso, produção, você falou a verdade. Vamos experimentar aqui o purê de batata, tá? Navegamos no purê de batata e toma aqui, produção, o seu garfito. Como o seu purê de batata, esse aqui não tem nada, tá? Não tem carne, não tem nada. Vamos aqui, ó, meu purêzinho de batata. Hum. Não tem gosto de batata. Purêzinho de batata, não tem gosto de batata, você achou? Eu achei. Bom, eu vou comer a comida completa, produção, depois você fala do seu purê de batata. Mas eu vou pegar aqui, ó, arroz, feijão e a mistura. Arroz, feijão e mistura. Não, esse aqui é a carne, a mistura tá embaixo. Não, esse aqui é a mistura, produção. São Paulo, mistura e a carne. Não, a carne e a carne, a mistura é o que vai depois, vai junto. Ô, gente, não, deixa nos comentários aí, que a produção lá brisa às vezes. Arroz, feijão, a mistura, uma salada. Mistura é a carne, mistura é a proteína. Fala aí, se não é assim na sua cidade também. Então aqui temos o nosso arroz, o feijão e a mistura. Que jantista, né? Isso aqui tem 1.600 calorias, você sabia? Mentira. Eu vi no negócio, tem 1.600 calorias isso aqui. Você tá brincando. Mano, é purê de batata, green beans, eu não sei o que eles colocam aqui, velho. Que bomba aqui, como que vira essa bomba calórica? O americano consegue pegar tudo e transformar numa bomba de caloria, né? Impressionante. O que que é isso? O que que tem nessa mistura erba? Eu não faço ideia do que seja isso. Parece um feijão tropeiro, de longe. Nossa. É, porque eu tô vendo pela câmera, né? Então eu não sei. Mano, eu não faço ideia do que seja isso. Não faço ideia. Eu só sei que... É ruim. Isso aqui é nota baixa. Tem gostinho de tempero de miojo. Sério? Tempero de miojo, só. Bem forte. A carninha, a carninha tá gostosa. O prato em si, produção, comparado a uma janta tradicional que você quer comer, é nota 6. Hum, eu não conseguiria ser americano. Não consigo. Hoje vai ser o primeiro e último dia que eu faço essas besteiras. Só se vocês pedem pra eu fazer mais. Vamos pro segundo prato, eu acho que me atrai mais. Não, vamos pro seu. Vamos pro seu, produção. Vamos pro seu agora. Vamos agora pro segundo prato, que é o da produção, mas eu quero fazer um adendo, tá? Produção, mostra isso aqui. Isso aqui vem junto com o peito de peru. Você sabe o que é isso? Ketchup? Cranberry sauce. É um molho de cranberry. Cranberry, eu não sei o nome do cranberry. Eu acho que no Brasil chama cranberry mesmo, né? Isso aqui você coloca ainda no meio da comida, gente. É pra janta ficar mais esquisita. Mas não é um só, porque tá sólido. É, tá sólido porque eu acho que tá velho, né? É uma geleia. Muito dozo. Prato cabo pra cinco agora. Você tem que comer isso aqui com o prato. Mano, que janta é essa? Vamos lá pro seu, produção. Vamos, vamos com o teu... Mais um da produção, não. Mentira. O seu, o seu é uma coisa que a gente sempre mostra. Como um bom prato tradicional americano, temos mac and cheese, feito da caixinha, provavelmente. Esse mac and cheese aqui. Temos brócolis como site. Olha que maravilha, produção. Isso aqui é a janta das crianças americanas. Você sabia? Que isso aqui as crianças comem isso aqui bastante. Você pediu o menu kids pra mim? Menu kids foi a produção. E é uma janta, menu kids pra produção. Porque ela não vai comer a carne. Então temos mac and cheese com queijo Kraft. E temos brócolis. E aí forma uma janta maravilhosa. Produção, jantinha. Vamos chamar os amigos? Vamos. Pra quê? Vamos comer mac and cheese. Com o quê? Com brócolis. Não. Nota dois. Sério? É. Ai, agora você me deixou decepcionada. Não, brincadeira. Nota dez. O seu foi cinco, o meu é dois? Não, eu peguei o seu prato aqui, ó. Um com brócolis. O brócolis, ele viu água só. Não viu um sal esse brócolis, produção. Deixa eu ver. Nossa. Não, é ruim demais. Não, gente. Você quer pedir meu dinheiro de volta. Será que o Berlitz aceita meu dinheiro de volta? Falar, gente, não, isso aqui, você vender isso aqui é um pecado. Eu vou falar do preço depois, mas se o americano come isso aqui de verdade, nessa rede que é tão famosa, eu me recuso a pagar isso. Esse mac and cheese é literalmente de caixinha e eles não fizeram nem esforço. O miojo da turma da Mônica é melhor. Com certeza. Não é? Brócolis não tem sal, não tem óleo, não tem nada. Não, não tem nada. Não tem sabor, não tem queijo, não tem absolutamente nada. Vamos pro terceiro prato, porque eu estou decepcionado com isso aqui, viu? Nota um. Eu também. E eu tô com fome. Agora eu tô triste. Você vai comer toninho mac and cheese. Eu quero pizza. Tá, Fernando, mas aí é o seguinte, você tem aquele peru, mas você tem outra opção de comer comida também dos Estados Unidos, não tem? Tem. Temos aqui um purê de batata, milho e frango. Mano, isso aqui eu acho meio estranho, tá? Você vai comer frango com milho? Você literalmente tá comendo a comida do frango e o frango ao mesmo tempo. Você já parou pra pensar nisso, produção? É verdade. Se comer um mac chicken ainda tá comendo pintinho. Olha que loucura isso. Para pra pensar comigo. E outra coisa é, indispensável numa janta americana é a batata. Independente de como é, pode ser purê, assim, com esse molho em cima. Esse molho é diferente daquele. Esse molho aqui é de peito de peru. Vamos ver se é gostoso. Enfim, baguncei tudo. Aqui nos Estados Unidos, uma coisa que é também engraçado de falar, tá? O milho daqui é extremamente doce. Não sei se você sabia dessa informação, mas o molho aqui é muito doce. Por exemplo, a produção não gosta muito do milho daqui, mas já gosta do milho de Goiás. Como o milho do Brasil. Mas já daqui não gosta tanto. Não. Porque ele é bem diferente de sabor, né? É diferente de lá. É? Então vamos experimentar agora o... Aqui o pratão. Vamos lá. Pegar aqui um pouquinho de moe. Moe não. De creme, de purê. Diz ele que é batata, tá? No menu estava escrito que era batata real. Vamos pegar chicken strips. Stripes? Chicken. Como é o nome disso? Eu esqueci. É strips mesmo, né? Você acredita que essa janta tem 1.200 calorias? Gente, é bizarro isso. 1.200 calorias. Como? Eu fico tentando adivinar de onde que vem as calorias do negócio. Isso aqui então seria arroz, feijão e a mistura. De novo. Três bases. Como todo bom prato tem que ter. Três bases. Esse tá com cara de ser melhor do que o outro. Já percebeu uma coisa? Olha os pratos. Eles tem uma cor meio pálida, não tem? Uma vontade assim. Não tem vontade de viver. Então você vai comer e você fala assim. Eu tô desistindo da vida. O que eu vou comer? Olha, ele é tudo amarelado. Olha isso aqui, gente. A paleta de cor é a mesma pra tudo. Até o verde. Não é verde, sabe? O verde é triste. Cansado. Olha isso. Olha esse molho. Deixa o negócio triste. Bom, vamos experimentar aqui mais uma vez. O que é isso aqui? Bom, o sabor me surpreendeu, produção. Porque esse franguinho, esse estilo de frango é muito gostoso. Mas não é por nada não. Depois de ter comido esse mac and cheese com aquele brócolis sem sal. Qualquer coisa vai surpreender. É verdade. Arroz, feijão. E amizduro. Hum. Esse vai ganhar uma nota 7. Eu juntaria essa merda aqui. Se eu for na casa do americano e ele me oferecer esse franguinho, esse purê e esse milho. Eu não pago pra comer isso. Mas eu comeria, tranquilo. Olha. Eu não pago, pagando. Paguei. Não pago mais. Quer comer uma janta gostosa? Venha pra casa do Zandinho. Cozinho? Não. Vem pra casa do Zandinho não. O que eu tô falando, Zandinho? Não. A gente sabe quando gastou. Vamos falar que veio no Kid Menú ver isso aqui também, Zandinho. O que é isso? Vamos mostrar aqui agora. Bom, então temos os dois primeiros pratos que juntando os dois não deu nota de um. E temos um prato que ficou com uma notinha até boa. Esse aqui, ó. Vai. Se você quer comer uma comida americana e ter uma experiência do tempero americano, eu recomendo você experimentar esse aqui do frango. E aí, no Kid Menú... No Kid Menú, um cookie. Seu cookie é eu. Temos também um mac and cheese. Maravigold. E temos o... Fernando! Gente, o que que tá acontecendo com essa criança hoje? Temos o cookie. Temos o brócolis. Temos um... Coca. Vem Coca. Vem uma Coca. Gente, eles nem pra mandar uma latinha. Não mandam latinha. Vamos experimentar esse cookie. O nome disso aqui se chama Sugar Cookie. Que é o cookie de açúcar. Vamos experimentar. Esse aqui deve ser de caixinha, produção. Não deve ter erro, né? Esse aqui você gosta? Vai. Eu gosto, mas eu não posso. Eu tinha ficado feliz a princípio, mas eu fiquei triste de novo pela segunda vez. Hum! Não é bom, não? Isso aqui é água! Não! Não é Coca. Ah, deve ser Coca com água, pra render. Produção, tô decepcionado. Perkins, não me patrocina. Eu não vou comer e falar que é bom. E aí eu vou falar mal de você. Você vai me pagar pra falar mal de você. É ruim, produção. É ruim. O cookie é ruim. Sério? O cookie é 5. O cookie do Walmart é 10 vezes melhor. E o cookie do Walmart você paga 5 contos, você compra um monte de cookie bom. Bom, essa é a nota final. Vamos falar quanto que a gente pagou com o delivery e tudo mais, pra você saber que não vale a pena gastar o seu dinheiro em muitas coisas aqui. Bom, e é o seguinte. A gente fez o nosso pedido, que foi o pedido das três comidinhas. A gorjeta ficou 2 automático aqui. Mas o valor total ficou 47,50 com a gorjeta. Lembrando que eu vou dar um pouco mais de gorjeta, porque a pessoa fez um delivery, trouxe até aqui em cima pra mim. Eu dou um pouco mais de gorjeta. Mais 47,50, eu vou colocar 45,50 o valor total dessa compra, com a taxa de delivery, sem a gorjeta. 45 conto, pronto. Beleza, são três pratos de comida, que se não dando os três não dá um bom, o preço é razoável. Vai, você tem dois pratos de comida, mais uma comidinha aqui que é ruim, independente. Vai, se fosse bom, 45 seria um preço bom. Mas ficou caro porque é ruim, né? Exato. E aí, como que você ganha 10 dólar e investe numa coisa boa? Isso é bom. Isso é bom, ganhar 10 dólar e não comprar besteira. Ganhar 10 dólar e comprar coisa boa, que eu já mostrei várias coisas boas, que você pode seguir recomendações nesse canal. E você pode experimentar também, pra saber se é bom, se não é. Às vezes o meu gosto não é bom, mas o que que é os 10 dólar? 10 dólar é você abrir a conta da Nomad, que é um banco americano, que eu já falei um milhão de vezes, que você abre com seus documentos do brasileiro. Isso é maravilhoso, porque você não tem taxa de abertura, você não tem taxa de anuidade, você não tem taxa de absolutamente nada. E se você usar o cupom FELEO10, você ganha 10 dólar de cashback, e aí você não vai ser bom coiozão, e vai comprar coisa boa. Aí se for neguinho, por exemplo, eu compraria de novo. Dei dólar. Bom, deve ser mais que dei dólar, mas enfim, pense que é dei dólar. Aí, gente, muito obrigado. Isso que eu vou comer, eu vou jantar isso aqui. Muito obrigado por ter vindo até o final. Essa vai ser minha janta hoje. Produção, vou fazer comida pra você, tá bom? Obrigada. Um beijo, e até o próximo vídeo.